De um lado, os seguidores do anticristo. Quem não possui a marca é nosso inimigo. E os nossos inimigos, a gente mata assim, ó! Do outro, os que acreditam na palavra de Deus. Você está seguro da sua decisão, delegado? Ou está aqui só para conseguir informações para os seus superiores? A desconfiança faz parte da vida de todos. Pessoas que pareciam legais começam a se revelar traiçoeiras quando as suas vidas estão em jogo. Apocalipse